A Secretaria Estadual da Agricultura tem um novo gestor, Leonardo Viloso, que reassume a pasta depois de ficar afastado um ano. E é com ele que nós vamos conversar agora. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, bom dia. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Afastando. Bom, será que há um momento em que vários setores da agricultura passam por problemas, são os frigoríficos fechando, o setor sucro-alcooler com problemas, também tem laticínios. Quais são as propostas do senhor? Como é que pretende ajudar a alavancar um pouco mais esse setor? Bom dia. Seria muita pretensão, na sua parte, ter a varia de condomínio de todos os problemas. Mas o nosso empenho, junto ao Governo Federal, já agora, nessa terça-feira, tivemos uma reunião em Brasília e apresentamos algumas sugestões. No caso dos frigoríficos, principalmente o que está acertando a produção, a taxa agrícola, são os exportadores, que tiveram problemas justamente para a crise mundial. Os frigoríficos, por exemplo, exportadores, têm crédito de piso, cofins, junto ao Governo Federal. Nós estamos fazendo uma gestão para que o governo, ela abora seda e impérsimos num valor próximo a esse crédito que eles têm para poder estar iniciando as atividades, reiniciando. E também uma linha paralela aos produtores, que não impactaram no seu limite de crédito, para que eles possam entrar em fôlego até que se recebam no frigorífico. Essa é apenas uma intenção ou efetivamente isso já está acontecendo? Não, já está acontecendo. Com a proposta, estou encaminhada ao Ministro da Agricultura, o Ministro irá fazer gestão junto à equipe econômica para que achem uma verduridade, achando que era essa uma medida bem pensada. E tem alguma medida voltada para o produtor também? É, no caso, essa linha de crédito especial aos produtores, não impactando o seu limite de crédito que já tem, para que ele possa até que receba os frigoríficos, que possam estar retomando os pagamentos, ele possa estar respirando, arcando com seus compromissos, fazendo as suas manutenções familiares. O senhor acredita que a cadeia produtiva já foi atingida, que os pecuaristas devem sofrer este ano ainda. Os reflexos ainda iam perdurar por algum tempo. Acreditamos que é um momento de muita reflexão, por agricultor, por pecuarista, todos da cadeia produtiva, de investimento, é claro, que não podemos desanimar. Mas é um momento de reflexão. E que atenção o senhor vai dar ao setor sucrópoleiro? O setor está passando por um rumo, uma explosão de crescimento. Alguns empresários estão revendo as perspectivas, a programação de ingressos na atividade. É muito importante também que não se... Algumas unidades, até alguns locais já tem cana plantada e as usinas não se instalaram. Algumas usinas aí estão atrasando o pagamento de conhecedores. O próprio empresário já está tomando as medidas de ajuste necessário para que não impacte um setor tão importante para o estado. Mas a gente tem um setor. É como todos, né? O setor, mas acreditamos que muitos investimentos estão a pleno vapor também, enquanto a parte deles estamos nisso, muitos investimentos que estão sendo concluídos. E decimos que o empresariado está tomando a devida cautela para que não haja um inchaço proporcional à necessidade do setor. A informação, pelo menos a expectativa, previsavelmente, vai ser de perda de área plantada em função dessa crise internação. A senhora acredita que isso é irreversível? O governo vai tentar tomar ou vai ter alguma decisão para reverter a situação? Os números atuais confirmam o que você disse. Mesmo em algumas culturas, com a área plantada aumentando, a produção estará menor, devido a menor utilização de tecnologia, o custo dos insumos ainda em patamares fora da realidade do preço, das culturas. Então, isso aí pode levar a uma queda na produção goiana e brasileira de grãos para essa próxima tarde. Não só o crédito, custo elevado de insumos e o estoque acumulado de dívidas que, além do governo federal, dizer que está negociando, renegociando, essa renegociação não está efetivada, algumas questões não foram colocadas em prática e está amarrando e gestando. E uma questão ainda que pouca gente toca no assunto e que nós queremos levantar. Com a quantidade de produtores que foram alijados do crédito oficial, justamente por outrora não poderem ser beneficiados com renegociações e poderiam estar entrando no sistema de produção, estão hoje pegando crédito com as redes, com as empresas, a juros bem mais caros, poderiam estar produzindo mais, caso tivessem lhes dado a chance para estar em dia com o crédito oficial e tomando dinheiro a custo mais barato. Agora, o Estado é o Estado, nesse caso, apenas fazer gestão junto ao governo federal e não tem como abrir linhas de crédito para os produtores? Muito difícil. O que o Estado pode fazer, e nós, seria na questão, e muito salutar isso, o incentivo na comercialização, no travamento de preço para o agricultor. Quando dá conta dos insumos, nós podemos estar fazendo gestão para que seja feita uma venda futura, é licenciado ao ano que está passando essas informações, para que minimize essas questões. Então, a questão do seguro. O Estado pode entrar com subsídio ao seguro para que o produtor não venha, quando vier uma crise econômica como essa, ou para alguma praga, alguma coisa que refira na produção, nós estaremos aí incentivando o seguro, e o Estado, nessa questão, pode ajudar. Então, eu quero falar com o professor primeiro, o senhor, o secretário de Municipais, a agricultura, qual a intenção que você faz? Da mesma forma que criou-se um fórum de secretários estaduais, nós, ainda na gestão passada, e o secretário Paulo Martins continuou, a criação do fórum de secretários públicos para que, ali, seja um espaço livre para debate, um debate super partidário de problemas, que é a ficha de agricultura, que é a mola motora, que é uma agricultura no estado de Goiás, ela tem um aspecto, não só econômico, mas social e ambiental. Nós estamos andando ao conjunto, né, porque nós temos que ficar, fazer com que a atividade seja sustentante ecologicamente, que é a maior geradora de empregos no Estado, e, principalmente, a economia do Estado-Cidado. Então, é de suma importância para o Estado a criação desse fórum. Leonardo Veloso, que está retornando à Secretaria Estadual de Agricultura, obrigado pela participação, boa sorte na página. Valeu, que agradecemos. Um bom dia, Arthur.